Desde logo esclareço, uma vez mais, que não tem o impeachment qualquer conotação penal. Não se está aqui a decidir sobre a liberdade da acusada. O que se procura no impeachment não é punir a autoridade nessa perspectiva, mas proteger a Constituição mediante o afastamento de um presidente, que coloca em risco seus valores fundamentais. A porção jurídica desse processo, por sua vez, é ponto de partida e não de chegada. Isso porque é essencialmente jurídico-político o julgamento num processo de impeachment. Na largada, é preciso configurar ilícitos que atentem contra a Constituição, na perspectiva do regime jurídico dos chamados crimes de responsabilidade, o que na espécie foi cabalmente demonstrado. Por outro lado, saber se a dimensão das ilicitudes praticadas justifica ou não o impedimento definitivo de um presidente da República já se insere na porção política do julgamento, que, como sabido, pode considerar todo o contexto e as circunstâncias sociais e econômicas a que o País foi lançado. O que se rechaça é a usurpação das prerrogativas do Congresso Nacional, a manipulação dos bancos públicos e a fraude às contas públicas. Pela gravidade que se revestem essas condutas, são de fato e por justo motivo tipificadas como crimes de responsabilidade, razão pela qual estamos aqui a propor o julgamento da senhora presidente afastada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto